Grita, 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 grita Eita que eu vou fazer um stand-up No Bebi Ferreira do Teatro Sexta-feira, dia 28 Agora, dia 28, eu vou fazer stand-up Eu e o Tupac, ó Aqui, vamos fazer stand-up Pra falar um monte de coisa Um monte de coisa que eu gostaria de falar na televisão Um monte de coisa que eu gostaria de falar dentro de casa Um monte de coisa que vocês vão Vai pra se divertir lá Leva a esposa, leva o pessoal aí A família, vocês vão ver O que é dar risada, o que vocês vão saber De coisas que acontecem No meio do futebol ou na minha vida Pra vocês Tá bom? Eu e Tupac E aí E aí E Transcrição e Legendas Pedro Negri